A Expo Show, que começa nesta sexta-feira à noite, traz uma série de opções de entretenimento para quem for curtir a festa. Além dos shows, que poderão ser vistos de graça, tem exposição de mais de 15 empresas que estarão divulgando seus produtos. A Albatros Honda é uma delas. Além de conhecer as motocicletas da marca, quem curte e tem interesse em comprar uma delas, poderá tirar dúvidas e conhecer as novas tecnologias do mercado. Vemos como uma oportunidade de expor nossos produtos, novos modelos, tirar as dúvidas dos nossos clientes, apresentar produtos novos, como a linha 2023, também a parte de acessórios, capacete. Quem quiser visitar, estaremos aqui todos os dias da Expo, expondo nossos produtos e também os acessórios. A Associação Comercial de Voltos Poranga também marca presença na Expo Show. A entidade traz para o recinto da festa o ACV Itinerante, onde serão oferecidos vários serviços gratuitos, além da divulgação da campanha do Dia dos Pais, que tem como prêmio principal um vale-compra no valor de R$ 10 mil. A Unifev também tem seu espaço na festa para divulgação da instituição e informações sobre os cursos oferecidos. Também estarão expostos implementos rodoviários, tratores, energia fotovoltaica, produtos para a cozinha, colchões e até implantes dentários. Além de conhecer as empresas, curtir os shows, também tem parque de diversão, praça de alimentação com mais de 4 mil metros quadrados. Obrigado. Obrigado. Obrigado.